Vambora, segundo mapa, segundo mapa, uma loucura, a partida aí já tá 17 segundos pra começar, vambora, tá quanto é 1x0 pro time da nave no momento, a PENGAMING precisa trazer Mirage e Inferno, senão estamos fora do primeiro Major de CS2 da história, velho. Bora, bora PENGAMING! Vamos, PENGAMING! Porra, estamos de CT agora, hein? Cara, não foi ontem que essa PENGAMING meteu um 12x0 na Heroic? Biguzeira, amassa eles, Bigu, amassa eles, Bigu. Já deu dois tirinhos ali, né? Numa ponta ali do dedo, ó. Beleza, Bigu, já valeu ali a explosão. Bombear é deles, C4 plantada, 5x4. Tem vindo pela base ninguém, velho. Ninguém da gente tá vindo pela base, olho nele, Cauês vindo por trás. Ele já passou o cara da caverna, ele tá pelo palácio, velho. O Nissin tem aí o kit. Wonderful, wonderful. Beleza, Biguzeira. Cadê o kit? Tá no Nissin ainda. Ô, BIT, não faz isso comigo. E o BIT ainda viu o cara do palácio. Biguzeira tá vindo buscar, o Nissin caiu com o kit. Azedou o round, BIT, eles são muito enjoados, né, velho? Muito enjoado. O Cauês ainda acha duas kills. É 1x0 pra nave. Rapaziada, aqui acabou. Calma lá, Gal, calma lá. Calma lá, C4 morra. Ainda bem. Vocês não estavam esperando que ia ser 12x0 de novo, né? Eu tava. Eu tava, eu tava. Tá, foi mal. Não vai ser 12x0. Quem sabe 11x1. Eu, pra ser sincero, eu tava, velho. Forçamos, hein? O time melhor força e ganha. O BIT tá... Ô, BIT, e esse MP5 aí, né? Caramba. MP5 maior que o MP4. O Wonderful consegue a kill, na verdade, né? A Galhar é a máquina, velho. Eu vou só de Galhar no segundo round, velho. Segundo round, Galhar muito maior que a K. Beleza, Cauês. É, aqui é tudo na mão dele. 1x0, o time da Penha aí. Eu, eu, eu tava falando agora no intervalo, velho. Eu não sei, o dia... Não sei se vocês vão sentir que nem eu, Apocão. Aí, o Taquinho nem tanto, mas o Tigrão... Ai, ai, ai. O dia, ele tava indo num ritmo, tá ligado? Eu tava num ritmo. Depois do episódio lá do Jaime, velho, parece que desencadeou um ritmo alucinante. E aí, acabou a Anubis, já veio o primeiro mapa, já acabou também. Tipo, parece que tudo mudou o tempo e o espaço, Tigrão. Tá tudo muito rápido depois daquele episódio. Não, eu falei exatamente isso quando acabou essa Nuke, velho. Pra mim, tinha um pré-game, pós-game, velho. Olha... Alguma coisa mudou mesmo, Gal. Cara, eu não tinha pensado nisso, mas eu tô sentindo que a parada tá meio só indo, tá ligado? Só tá indo, indo e... E tem que parar isso, velho. Nós temos que ganhar isso aqui, curtir o momento. É nós que paramos esse tempo e espaço, somos nós, né? Algum cientista do chat. Esse é o famoso, estamos vivendo o Jam Time. Joel, eu quero sair do Jam Time. Não tá um lugar bom. Só o Pain pode tirar a gente do Jam Time agora, Gal. Nossa. A gente pode torcer. 5x4? MQZ. Porra, um equinho seco, hein, Pain Game. Um equinho seco pra, pô, trazer aquela alegria gostosa. Aquela emoção. Bora. Bora, Cauês. Mata todo mundo. Matou o primeiro. Valeu. Valeu. Tudo na mão do Bigu. Mata todo mundo, Bigu. Mata todo mundo. Humilha ele, Bigu. Humilha... Olha só o AM2 de HP. Ele fica, né, velho? 3x0. É um jogo que a nave, ela é confortável. A gente teve chance na nuke. Não vou falar que a gente não teve chance na nuke, não. A gente teve chance na nuke, velho. Tá ruim? Não tá ruim. Mas nós estamos no bico do corvo, Tigrão. Esse corvo pousou. E ele tá bicando. É, e o beat tá on também, que... Um jogador tier S aí, você não quer que ele esteja on no game, velho. Gal, o corvo não tem sentimentos, velho. Ele só pensa em bicar, velho. E às vezes a bicada pode ser no Brasil, velho. Me avisa o 1,35, por favor, rapaziada. 1,8, 37, 36, 35, 34, 33. Tamo junto, tamo junto. O Biguzeira tentou ali, né? A AM saiu com aqui o 9 de HP. Tá tudo dando certo pra eles aqui no momento. O Biguzeira fazendo, né? Tentando até o momento. Mesmo estilo de ontem. Beleza, matamos o cara que não tava zoado. NQZ. Ó. Toma. Que isso na boca? Toma. Acertou. Ai, não tinha ainda, né? A arma não tinha dado. Olha a vida dos caras. Três zoado, velho. Uma gaezinha. Uma balinha. Uma varadinha. Ele não morre. Morreu. Pediu pra morrer, morreu. Ai, Bigu. Mentira. Três e vinte e cinco. Ó, ó, pra você. Agora ele morre. Pra você. É possível. Beleza. Tudo na mão do Joel. Smokezinha bacana. Vamos! Bora. Bora. Brasil. Ô, roundaço aqui, hein? Apesar dos caras terem pouca vida. Nunca é fácil, velho. Cara, Gal, eu arrisco a dizer que se o Lux não tivesse rápido na B, eles até pensariam em guardar, velho. Porque o Nissin tava longe. Que bom que o Lux chegou rápido, aí ele já matou esse cara do plant e acreditaram no round, velho. Olha, verdade, velho. Meus amigos. Eu sei que já faz duas partidas que eu não vejo o Pem perder uma armada de CT na Mirage, velho. Legal, legal. E você, Apocal? Já viu? Faz tempo, hein? Faz tempo. Foi contra Demongos há uns 4, 3, 4 dias atrás. O Lux pegou a kill. O Lux pegou a kill. Quinto round? Quinto round. O슬 vai sendo plantada. Joel, 3x3 O Nissin, o homem do timing Beleza, Nissin Ai, Joel Ó Nissin Só defusa, só defusa Vamos, não deu Deu Porra Vambora, velho Caramba A gente tá vendo muitas revelações aí Brasileiras no mesmo, né Decentes jogando muito, no way, né Mas eu acho que a grande revelação aí De novos nomes desse Major do Brasil É Nissin, velho Caramba, velho Como esse moleque é bom, mano Não é brincadeira Eu tô jogando esse Major, velho Olha Vambora, rapaziada O jogo está sendo jogado E é isso Nós temos um sonho Cabe 200 mil aí Só na Twitch Ô Apocão Não temos o velho Vamp aqui Será que dá? 200 mil na Twitch Cabe, velho Vamos empurrar, velho Vamos empurrar Fala pro seu amigo Bota tudo no gal, velho Essa pen vai levar pro terceiro mapa Vambora, velho Vambora Já temos aí 65 mil no YouTube 142 mil aí Que tá lá lá na Twitch Cabe 200 e 100, velho 300 mil pelo menos Pela pen aí Nesses dois setores Sei que já falei isso algumas vezes, Gal Mas faz uns três dias Que tá tudo aberto aqui já Legal I am Toma cá, galera Olha aí a cá Já foi Voltou A cá voltou Nossa, Lux Ah, Marota Marota É, Marota aí, ó Tá vendo? Nunca tem o eco seco, Tigrão Nunca tem o eco seco É sempre É uma casinha É um negocinho Uma estratégiazinha Olha lá Bomba plantada Aí, bombear É deles Sergado plantado Perigosíssimo, velho Eles não tem colete Quer dizer, tem Nossa Coloca granada no retake Oh, bicho Não me dá notícia ruim, Taquinho Nossa Senhora O que é esse? Jesus amado Guardou, velho Guardou Olha a vida ali do Bigu Quadro de HP Não dá nem pra ele ficar na base Vai ter que arrumar um espaço Ajuda ele, Lux Ajuda ele Morra, ainda quem matou foi o Bigu Nossa Senhora, velho Meu amigo Tô indo buscar 4x2 Azedou, rapaziada O Corvo vai bicando O Corvo tá bicando O Corvo tá bicando Tô sentindo a bicada, Tigrão Caralho, você veio agressivo Ah, o Corvo já tá montado, Taquinho Cara, eu tô sentindo o Corvo no meu quarto Depois da sua Não, caiu até o copo aqui da água Cara, o Corvo já está, velho Nossa, já tá vivo Já temos feridas, né? O Corvo já sentiu o gosto da nossa carne, Taquinho Nossa, velho Olha, o Paco tinha sem perder a armada E tamo perdendo o jogo, né, velho É? Isso aqui complica, velho Caramba, velho Ganha esse round aqui? Não ganha esse round, Pen? Esquela, tá ali, né? Só de boa Consegue a kill Vai escapando ali Mais uma kill ali Wonderful Esquela já tem a formação de mais dois A gente foi buscar o espado ali P200 P2000 P2000 zelado, né? É só o Nissin Vai ficar um 5x2 E a gente vai ter calma, velho Vai ter que ter calma Vai ter que achar 5 pontos na sequência Vai ter que tentar de alguma forma aí, né? Trazer um 7x5 Um 6x6 O TR da Pen ontem não encaixou muito bem Mas o CT encaixou bem pra caramba Um dia, um dia Outro dia, outro dia, né? É, a gente viu a FaZe hoje, né? É A FaZe tinha tomado um 13x1 no overpass Hoje já fez um TR Melhor, né? Então Alguém tem algum pedido ainda? A gente gastou tudo na Nuke, né? Olha É, mas free noise também, velho Free noise A gente tem que tentar trazer um mapinha, velho A gente tem que tentar trazer um mapinha, velho Caiu o Biguzeira O Biguzeira tá tentando, velho O Biguzeira tá tentando ter o impacto ali, né? Que ele teve ontem Mas não pense Os caras também, né? Oh, Bisquela É, então Você acha que o Bisquela e o Blade não sentaram pra ver a demo do Bigu de ontem, velho? É É isso, legal Mais longe você vai, mais a galera tá ligeira na sua, né? É Isso é tão difícil ser o melhor do mundo, né? É, velho Às vezes o que a herói que não viu O time da nave aí já E eu tenho medo disso, velho Essa nave ela é chatíssima, velho É um time aí até o momento, né? A Spirit, ela começou a segunda etapa assim como a nave E a Spirit passou 3-0 E eu sinto que a Spirit, o único adversário que ela teve aí até o momento foi a nave, velho É um time encardido também essa nave, né? Pra tá no 2-2 Eles tão, velho Joga bem pra caramba esses caras aí Bom, pela nossa alegria, pelo menos eu sei que se aqui não tá dando bom O Brasil é o país do FPS, pelo menos o Saci deve tá amassando lá, hein Tigrão? Como é que tamo no outro FPS, Tigrão? Porra, traz pra nós 1x1 numa série melhor de 5 No momento match point para o time coreano fazer 2 Mas é melhor de 5 Coreano? Caceta, cara O Galê vem falando Tô pensando que tá 3x quase sendo campeão lá do outro lado Ah, mas não perdeu ainda, porcão Cê não falou que esse time era conhecido por chocar em final ou alguma coisa assim? É, times asiáticos no Valorant tendem a dar uma chocada em grandes finais, velho Eles ganharam, Gal? Que saudade de chocar uma grande final aqui, hein? Já pensou, velho? Que dia, porra Não ganharam ainda, velho Mas já pensou, velho? Caramba Ó, também queria avisar que não tem nenhuma partida de CS desafiando o Major nesse momento O mundo inteiro tá ligadinho aqui em PEN contra a Nave Humildes, humildes Sejam bem-vindos, né? É Ao Counter Strike Muita gente vindo aqui, muita gente do futuro vindo aqui no chat falar que aqui já acabou, viu? Aparentemente em muitas localidades, incluindo no futuro Já essa partida aqui já acabou, velho Ux Olá Ah, mas os caras tão... Mano, eles tão passando o surrateiro, velho Mano, eles sabem os caminhos, eles sabem os atalhos, velho Aparentemente eles nos estudaram, velho Caramba Eu não sei, eu olho pro Biskela e ele é um estudante que eu acho que eu não gostaria de ter que competir vaga com ele em alguma universidade, velho É, velho O Biskela me parece aquele estudante que é amigo do professor É, ele é até conhecido por usar um colar igual o da Lisa Simpson, né, Gal? Então Velho Olha É duro, velho Colar da Lisa Simpson não deu Velho Colar da Lisa Simpson não deu É foda, velho Não, e ainda, né, nada a ver com o que rolou Mas o Jamie ali no final O BT perguntou Vai torcer pra quem? Pra Nava, pra PEN? Ele, porra Eu vou torcer pra PEN Eu sou amado no Brasil O Brasil me ama A Nava, eu nem sou amigo deles Lá ninguém é meu amigo O Jamie, mano Ele só queria ter um amigo na Europa Se pá, velho Mano, o cara tem mais amigos no Brasil do que no... Tá ligado, velho? É É foda, velho É muito foda, velho Cara, ele só queria ter amigos, velho Olha Ó, a informação é que se os resultados continuarem como estão Infelizmente, PEN não passa pro playoff E no playoff teríamos Phase vs Spirit Rematch da MK Tovice Mouse e G2 Nave e Eternal Fire Cloud9 e Vitality Tá aí, velho Caraca, velho Destacado, velho Spirit Cloud9 no final? Spirit Phase, seria Caramba MQZ Ai, travou ali no vento 4x4 Beleza, cau esse Devolve ali o Wonderful PISQUELA 3x2, muito duro Temos costas Wonderful É, tudo na mão do Lux, velho Os caras tão retrovisor, os caras tão awareness Velho, esse jogo, ele tem vários agravantes, velho Por que que eu não, é embrasado, por que que eu não queria enfrentar essa nave, velho? Porque ele tem um agravante, velho Esse time da nave, eu sinto que eles tem um CS correto E eles estão no meta, assim, né? Não é que nem o tipo a Cloud9 que sobra um negocinho ali Que era o que podia pegar também, uma Vitality Mano, não tem um Bumbla ali junto com o Hobbit e tal Esse time da nave, velho, eu acho que quando chega nessa situação do 2x2 Que não dá mais pra perder, velho Eles, tipo assim, eles jogam em outra frequência, velho A parada fica, não é o... Se a gente estreasse contra a nave, às vezes dava, tá ligado? Eu acho que aqueles estão... Eu sei o que você tá falando, né? Não é isso, Taqui, não tem isso Mano Tem sim A preparação, tudo pra esse jogo dos caras, velho 8x2 É, é uma parada, Taqui, que parece que, assim, tipo O emprego deles depende desse jogo, velho E aí eles vêm de um jeito 8x3 Voltamos, round aí, né? Tinha uma Wzinha, tinha um negocinho, voltamos, velho Olha Não, deu certo Falar da preparação da nave, deu bom, velho Mas é meio isso, né? Eu preferia... Velho, eu sinto que o Apex não teria visto as demos que o Bisquela viu do Bigunceira, velho O Apex e a Vitae... Mas talvez, não, eu entendi, acho que o geral... Entendeu? Se a Vitae tivesse no 2x2, talvez o Apex também teria visto, tá ligado? Tamo aí, velho 3x8 A gente foi falando da preparação aí da nave exaustiva Deve ter virado noite Deve ter botado ali tradução, né? Em tempo real da análise do Apocão, da PEM Deve ter assistido pelo menos uns dois episódios dos Donos da Bala Pra entender mais sobre o SES regional brasileiro É 2x4, velho A gente precisa aí de mais nove pontinhos Eles vão ter que vir, ó Olhando tudo Olha o cuidado, né? Olha o cuidado, velho O Underful Tem que tomar muito cuidado agora, o Cauês Beleza, Cauês A Molotov demorou pra... Que isso, o Underful Nossa senhora Nossa, ele ainda tentou aqui a jogada prástica, né? O Noel sim, o Underful Tance Se acalma Aí, se acalma, velho Olha Tigrão, você pediu 10 milhões Isso Eu não tenho os 10 milhões pra te dar Eu te dou um Porém Junto com esse um milhão de reais Eu trago pro Brasil Jamie O técnico dele E mais um chegado dele da escolha dele E você vai fazer um time com 3 brasileiros O Jamie E um Norberto Ou o Fleet Ou o Fame Mais um da escolha dele E o técnico da Artanhan Tá? Eu também que tô uma bugada É técnico do VP Mais Jamie E aí com um milhão compra o resto É isso? E mais um brother do Jamie ainda Pra ele não ficar sozinho O Norberto Que? Fácil Tá? Fácil E um milhão Um milhão? É É 333 mil Pra você Eu? Você 333 mil Putaco E 333 mil Pra mim Legal Então é Então Gal Se eu trouxer os dois Dá Eu preciso de dois E o Té Beleza Dá Mano O Jamie é um cara Fala a língua A gente fala a língua da amizade A língua da amizade É a maior A maior força do ser humano A gente sabe O que o Jamie quer A gente vai fazer o que ele quer O Apocão é o nosso analista Ó aí Vambora E a Pen Vambora Pen Porra Tamo por mais Ó 3 tuzinhos Deve ser legal Trabalhar com o Jamie Véio Ai Bitch Que cagada Ah 9x4 É só moringa mano É só velho Ah Dureza Rapaziada Olha Caramba Eu senti total Ontem que tinha que ser Cloud Knight Esse Cloud Knight Tinha meio que um Que um fator De uma tiltada Em potencial Tinha velho De uma patetada Esse nave aí velho É um time posturado Tá ligado É Cara Eu nem sei Pelo que eu vi da nave Ali desde o começo De campeonato Eu nem sei como eles foram Parar nesse 2-2 Tá ligado Pra mim eles eram 3-1 No máximo velho Perdeu pro Spirit E pro Cloud Knight Olha 2-3-0 né Não Cloud Knight não Foi quase É eles deram 2-0 E aí perderam uma pro Spirit E depois ontem pro Cloud Knight E foi um jogão com o Spirit E foi um jogão com a Cloud Knight Velho Aí é Uma, duas NQZ devolve Já estamos falando aqui né De um 10 a 4 Pra nave Az2 Ué, ué Ué Precisa Não é isso? Não, o Nisin Tava aí em base A round inteira 10 a 4 Vambora É, nós precisamos Trazer dois armados seguidos né Aqui a gente precisa Ganhar dois armados seguidos Quebrar os caras É o sonho né O acreditar É isso Fazer o 10 a 6 Eles vão ter que fazer Eco 10 a 7 E aí se colocar No jogo de novo Vambora Se sobrou alguma coisinha Eu peço do chat Eu peço do chat Aqui velho Se não Vamos morrer Com o zap na mão Velho Nossa Tá pedido aí chat Guardei até agora aí Eu peço do chat Vamos ver se dá Velho Que guarda Pro terceiro mapa Cara I am Olha aí Isso aí é louco Mas também não fica a dúvida né Isso aí é legal velho Não resta dúvida Eu não sei ontem Eu não sei amanhã Mas hoje fica uma parada Que não deu né Quer dizer Na Nuk dava velho Ainda fica a dúvida Nós precisava da Nuk Do nosso mapa velho Será que na Inferno Não dava Então vai ficar na dúvida Porque era o round eco ali Que era o 11x11 velho A gente CT 11x11 Que é o que A gente começou o dia também Apocão Com a análise de Nessa Nesse nível do campeonato Você precisa trazer o seu pique né Ganhar o seu pique velho Pode crer Pode crer Calma Ó lá Pelo chat Pelo chat Um 4x2 Aqui pode ser né O NQZ O KW Trazer a 5 kills Os dois 20 segundos Opa Que isso Ah bisquela Mano É o pior jogador Pra tentar Vamos Olha aí A do chat Porra Mais um Ninguém tem pra pedir O velho vamp O velho vamp Mas ele só pede em eco Ah mas azar Hoje ele resolveu pedir nesse Eu tô pedindo esse Liga pro velho vamp Beleza Beleza Eles pausaram Eu tô aqui Ainda dá pra botar tudo no carro ainda Viu galera Olha Pessoal tá indo embora Tigrão Pessoal tá indo embora Velho vamp Vai ter que Trava os portões Velho vamp Trava os portões Quem entrou não sai mais Pessoal tá indo embora O pessoal já tá indo ali Pro A fila do estacionamento Quem sabe Sabe velho Muita gente acaba deixando O estádio nos minutos finais Tem o tiozão Que fala que não vai pegar a fila Pra apagar o estacionamento Pra sair com o carro O congestionamento Muita gente deixando os estádios Tem torcedor puto Tem Olha Um salve Rust Aí mandando que quer esse round Pelo Brasil Pode ter solteio Pode ficar Aí Beleza Ficou Ficou 10 a 5 16º round Minuto 46 O I.M. Joel Olha a batida Achei que o I.M. ia passar do ponto Nem passou O Joel que chegou 4 e 5 Pode ser aí O Brasil Guerreiro Do povo brasileiro Pode estar se despedindo Do campeonato De cabeça erguida Se acontecer Aconteceu A Pen Se tiver inferno É Ditadorzão Pode voltar Que aí tem que colocar no galo Coloca a volta no galo Pode voltar depois se quiser Ditadorzão Vingativo É Caramba Eu nunca quero ver Essa face Dessa moeda Caramba Demorou Mas a máscara caiu Tigrão Olha Uma hora A máscara sempre cai Vambora E na watch party Lá nos escritórios da Pen Mais um ponto Para nós Ó É Tamo indo Tamo indo Vambora 10 a 6 Tem aí Não tem muita coisa Mas tem alguma coisinha O time da Natus Vincere Vambora Vambora Nossa senhora Vambora Se a gente tivesse mais round Para pedir A gente foi até onde deu Vambora Hoje Esprememos O suco Até a laranja Vambora Mano Isso aqui 10 a 8 É um jogo normal Gal Tá Então toma Beleza Legal Já foi Já foi a arma ali Ainda tem né O jogador O Joel Tá de AK Mas é Tá lá do outro lado do mundo Aqui o Bomb B é nosso 10 a 7 Cara A Pen Gaming Muito guerreira Velho A Pen Gaming É muito guerreira Bombe 10 a 7 Apocão Tão precisando de você Apocão Deixa de vingança É então Ditadorzão Velho E o clima bom de ontem Vingança do que? Você perdeu Teve uma treta Hoje Mais cedo Gal e Maestro Quase vieram as vias De fato Por culpa do Jamie Você mandou o pessoal Trancar o pessoal Para fora do estádio Apocão Muita gente querendo entrar Muita gente acreditando A galera tá trancada Pra fora Velho Você vai ter que Liberar Não, não, não Não, não, não Não mandei trancar A galera pra fora Não, velho Que isso Muita criança chorando Eu falei que Quem quiser sair Pode sair Mas depois Não vai poder voltar Ó lá Ó lá Ó lá Vou ficar Eu não vou embora não Olha 10 a 7 Tá aí Velho Beleza Beleza Lux Porra Onde armado Aqui Talvez Nosso primeiro armado Quer dizer A gente não perdeu O armado Nossa Dá na cara Deles Essa é a real Mano Essa pen é boa Pra caramba Já tá 5x3 10 a 7 Sério mesmo Velho Que good É essa Dá pra querer Mais aqui Em pen gaming Dá pra querer Mais Nas cadeiras Aí Nos setores Vambora Tá vindo 8 No Michel Verdade Ele falou 10 a 8 10 a 8 Você tá em choque Taco Jogo normal Nossa Passou ali Pegou uma informação O Bisquela Ele vai pra onde? Ele vai pra base TR A gente tá parado Mirando Olha que loucura Mano A gente tá mirando Ó Ó Ah cara Opa Beleza É Só que isso aqui Tá azedo Viu Legal Legal Tranquilizou Tranquilizou Boa Olha E a roda É a roda 10 a 8 Eles tão na roda Pode comemorar Torcedor da PEN A nave nesse momento Tá na roda Tentou ser do Querendo voltar Pocão Ainda Estou vendo Um olhado Eu tô impressionado Com a qualidade Individual De jogadores Do PEN O Cauês Ele tá pegando Os caras de frente Ele tá cortando Sem tomar dano Essa é a realidade Tá ligado Ele tá Mas é bom Pra caramba Deixa a galera Assistir Pocão E outra Um time Que teve muita dificuldade No TR ontem Mostrando também Que é um time Que se adapta rápido Que corrige seus erros Porque Se comparado Com ontem Já fez um TR ótimo Legal, Bigu Legal, Bigu Olha aí Quem tava falando Que a gente ia perder Esse round Aí, ó Ai, meu Deus Nossa, ainda bem Que acabou a bola do Underful Senão ele ia achar mais um Que loucura Chocado até o final É 10x9 A gente chegou A nave está em choque E você vai poder ver Na HUD Pela primeira vez A PEN Gaming Embrasada Aqui contra o time da nave Tá 10x9 Rapaziada Tá 10x9 Agora você me pergunta Ontem A nave Ela pôde estudar O CT da PEN Agora Você acha que ela Alguém Na hora de falar Vamos ver o TR Os caras falaram Vamos nada Porra Vamos tomar um café Melhor O TR dos caras Foi muito ruim De TR Os caras é zoado E olha aí No que deu Às vezes Se ontem Nós tivéssemos dado De 13x0 Nos caras Eles iam pegar Uma outra demo Pra ver o nosso TR Às vezes A melhor estratégia Foi ter tomado Muito ponto ontem Quando nós Estava jogando de TR Contra Herói Reflitam É isso aí Gal É o xadrez 4D Né mano Não é? É exatamente isso Mano Você não consegue Imaginar o jogador Falando pro Blade Pô Blade Aí já é demais O CT Beleza Você tinha um ponto Eu não vou ficar vendo Esse Tá ligado? O que você quer Que eu veja Do TR dos caras Você não consegue Imaginar você Nessa situação Tigrão Pensando Na persona Jogador profissional De Counter Strike Você não consegue Imaginar Ele falando isso Você falou Tá falado Meu magnata É isso aí mesmo Não é? É foda É foda O cara não quer Ver nem quem é bom Ontem Foi nosso fogo Pra nós fazer Um ponto De TR na Heroic O chat já pediu Sim rapaziada No momento Não temos nada A não ser que o Laux Entra aí e peça No momento Nós não temos Absolutamente nada Velho Ô Joel Beleza Mas a B é nossa Nossa O Wonderful Tá vivo aqui O Wonderful Tá matando O Wonderful Morreu 3x2 I am Pit Tudo na mão dele NQZ Bey NQZ Traz essa pra nós Com 14 Ai 11 a 9 Temos dinheiro Rapaziada Nós não Meu Deus 11 a 9 Vambora Velho Isso aqui é bom Perder né Olha Ganha o próximo Os caras ficam Meio quebrados Olha a grana deles É isso mesmo É isso mesmo Bora Ganhar aqui Eles vão ter até A discussão de Se eles vão ter Que comprar Ou se eles vão Se eles vão Forçar Do Double Major Taquinho Então eu vou pedir nesse Não é A gente não tinha Esse aqui é o Rode do jogo É cara Do segundo Major Pelo segundo Major Pelo segundo Major Velho Vambora Regras vão sendo criadas Essa daí já tinha Já tava em vigor Vambora É até porque o Taquinho Começou nos primeiros dias Podendo pedir uma First Kill só Então Sim Justo que ele tem Esses dois rounds agora Ai olha a First Kill aí Era melhor ter pedido A First Kill Olha aí velho A vez tudo que a gente Precisava era só Essa First Kill Aí vai cair O Castelo de Cartas 3x5 Tem jogador de P250 Dos cara Caramba velho A gente foi guloso Mano se tem um time Que tá virando uns rounds Nesses 3x5 2x5 Também a Pain né velho Mano a Pain tem trazido Uns rounds velho Acredita Acredita Torcedor Acredita Vamos acreditar Até o final nesse round velho Até o final nesse jogo velho Já chegamos até aqui velho Último dia Dessa fase aí Do Major Depois é só quinta-feira A gente vai ficar segunda Terça Quarta Sem Major Vamos acreditar Falta pouco rapaziada Sustenta Ai Nossa Fez um pouquinho de barulho É a gente foi um pouquinho teimoso né Beleza Não tá tão beleza Tudo na mão do Cauês Nossa Cauês Vai só correr mesmo Vai só correr Beleza Nem é Não vale a pena Caramba Ele ainda dropa uma K Viu Ele ainda dropa uma K Com aquilo que ele pegou É 12x9 São 3 Elimination Chip Points aí Pro time da nave Pode eliminar a Pen A Pen Game Está aí Partida pausada É GG Ou é OT Olha Praticamente Três armados né Porque a nave Acho que né Principalmente com o Bisqueleto E com o Blade Eles sabem que Tem esse rolê Guardando uma outra arma Nos rounds Praticamente São 3 armados Aqui velho Se eles souberem Guardar as armas Com loss bônus 2.4 Terceiro já vai estar no máximo Mas vamos nessa velho Vamos nessa Do jeito que esse jogo Virou a Pocão Não Tipo Talvez Não seja hoje velho Mas vai acontecer Tá ligado velho A gente tem muito talento aí velho A matéria-prima Tá bem Muito boa A matéria-prima brasileira Aí nesse mês Tô com você velho Cara Muito positivo aí Essa partida Olha o jeito Que o Paul perdeu hoje Né Pra FaZe Foi um Não teve chance nenhuma velho Zero velho Zero Zero Ainda se comparado Com o jogo da Imperial Ontem contra a FaZe Meu Deus Nossa Já caiu Viemos pro Rush Viemos pro Paul É hora do Paul Rapaziada Nossa Nossa Vai Bigu Ô Bigu Tamo precisando de tu Bigu Onde você amassou os caras Onde o pai tava chato Nós precisamos de três roundzinhos Do Bigu velho Matando três por round Dá nove Dezenove barra dezesseis Dá pra fazer Nossa Os três na caverna Todo drama Bigu tá esperando aí O curioso Tá esperando o gato Né A curiosidade matou o gato Mas o gato não tá curioso Velho Beleza Que bala Olha aí Beleza Nossa Ah esse cantinho Cara esse cantinho Tá muito no meta Né velho Ô O Lux Queimou Meu Deus Cara Ah velho Ai 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 Valeu 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 Treze a nove Valeu velho Open Gaming está Fora do Major Sai do nono A décimo segundo lugar Honrado NT velho Time de guerreiro Time de guerreiro NT velho NT Eu sempre tento lembrar Cara que a PEN Teve dificuldade ali Né Tava começando No começo do ano Pra passar pro Closed do RMR Era um time Que até algumas pessoas Não colocavam Passando pro Major Né Tendo Liquid MBR Outros times ali No RMR A PEN Passa pro Major Não contente A PEN Passa da primeira fase E ainda vai pro último dia Né A PEN termina O Major Em nono lugar Né Nove Dez Décimo primeiro Né As três posições De quem perde hoje Parabéns pra PEN Cara Muita coisa legal Velho Ah velho O momento da derrota É duro velho Mas assim Eu acho que daqui A dez minutos A rapaziada do PEN Aí já tem que tá muito feliz A nova geração Do Counter Strike Brasileiro chegou E mano Eles são muito bons A galera A gente ainda vai ver Muito ainda Esses rostos Aqui dos meninos do PEN Orgulho total E mano O fato é o fato O melhor time brasileiro No Major É isso Chegou mais longe Ganhou grandes partidas Contra grandes times Mano Só tiraram o chapéu Aí velho Parabéns também A organização PEN Por acreditar aí Na molecada Galera do staff Rato feliz Ricão É Pô caramba Só orgulho Pessoal lá na Na festa também Na watch party Lá Tamo junto Viu Olha